Oi pessoal, tudo bem gente? Tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo desse ciclo maravilhoso 16. Eu já estou no 17, mas antes de começar esse vídeo eu queria falar que eu estou muito feliz. Acabei aí de gravar o meu destaque. Gente, não tenho palavras pra descrever, porque foi sensacional. E o que eu quero dizer hoje, nessa noite aqui pra vocês é, todos nós podemos ser destaque, basta a gente correr atrás aí das vendas. Fui destaque num ano muito difícil, que foi 2020. Eu tô muito feliz, não esperava, já agradeci a Deus, já agradeci os meus clientes maravilhosos. E a mensagem que eu deixo pra vocês nessa noite é, vocês podem, vocês são capazes, porque são mulheres guerreiras, mulheres esforçadas, mulheres que todo dia acordamos cedo para correr atrás dos nossos objetivos. Então, acredite em você, porque Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. E eu tô muito feliz e eu tenho certeza que cada um de vocês, mulher, você homem, vai passar aí por ser um destaque, que é uma sensação única, maravilhosa. Não é pelo que a Natura mandou pra mim, mas é dela ter me reconhecido, ter visto o meu trabalho. Então, eu tô muito feliz. Vamos fazer um vídeo rápido, porque eu estou sem memória. De um pedidinho aí, gente. Já entreguei, achei umas quatro caixas aí. Não deu tempo mostrar pra vocês. Tô numa correria aqui da obra. Tô sem responder os comentários. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Tá acabando aqui. Acho que mais uns dois meses eu vou ficar tranquila. E aí eu vou aí responder, vou tá visitando os canais de vocês, tá? E é isso. Que Deus abençoa grandemente cada um de vocês. E vamos lá, então, ver o que eu pedi. Gente, eu já entreguei quase tudo, né? Olha, gente. O que fala... Gente, vocês vão estar chegando aí, gente, com aquele demonstrador, que é o meu, o Nascense. Eu vendi mais oito Nascense, gente. Tá chegando mais oito. Muito mais de oito Nascense está chegando. Todos eles são vendas. Pedi aí. Acho que três ou quatro pode estar na minha pronta entrega. Mas eu vendi muito, pessoal. Lembra da dica que eu dei? Pegue o perfume que você mais gosta. Verifica se ele tá na promoção. Saia com ele na sua bolsa. Todo lugar que você for, você dá pras pessoas experimentarem. Mas eu nem conheço as pessoas e eu vou dar qualquer problema. Hoje eu passei na... Na... Eu fui na bicicletaria, gente. Quando eu cheguei lá, eu falei pro rapaz da bicicletaria. Ah, eu vim do perfume. Perfume, você gostaria de experimentar esse daqui pra dar pra sua esposa? Gente, foi venda na certa. Deixei o meu cartão. A esposa dele me chamou no WhatsApp. Falou que amou o perfume. E vendi o perfume pra uma pessoa que eu nem conhecia. Mas por quê? Porque eu estou andando com o meu cartão. Eu estou andando com aquele perfume que eu gosto. Que eu acho que se eu fizer divulgação, vai gostar. Então, divulgue aquilo que você gosta. Eu tenho certeza que você vai vender, pessoal. Tá bom? Essa caixa maravilhosa aqui eu já abri, já fiz entrega. E tem mais o quê? O Nascense, gente. Esse aqui estava na Embatime, maravilhosa. Eu já entreguei quase todos. Tá? Esse daqui, vamos ver o que que tem. Rapidinho. Ai, gente, estou muito feliz. É muito bom poder compartilhar essa felicidade aqui com vocês. Ai, meu Deus. Que Deus deu muitos anos de vida pros meus clientes. Que abençoou o trabalho dele. Pra eles continuarem me abençoando, tá? Ai, olha o que que veio aqui. Gente, eu não sei explicar direito, mas eu ganhei esse brinde. Porque ou eu ganhava uma canga ou eu ganhava esse brinde. Eu não lembro o que que foi. Eu acho que eu pegava esse kit aqui, ó. Pelo valor bem acessivo, né? É, acho que esse kit aqui, ó. Veio aí pra todas as consultoras do Brasil. Por causa da live, né? E aí, eu ganhei essa necessézinha aqui, pessoal. E aí, eu vou depois estar arrumando e mostrando pra vocês direitinho. Essa caixa aqui. Deixa eu ver o que que veio. Deixa eu... Ai, deixa eu pegar a fica aqui pra mim. Gente, olha a bagunça ali. Que ainda tá as coisas do... Do destaque que eu não arrumei. Tá lotado de coisa pra me entregar também. Não deu tempo de eu fazer tudo hoje. O dia foi bem corrido. Gente, como eu não sabia que ia vir essa promoção da live, o meu cliente, ele pediu um kit de mangar rosa e água de coco. Só que ele queria com body splash. Né? Se eu soubesse, eu não teria pedido, né? Se eu soubesse dessa live. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Não fica esse... Não vou dizer que vou ficar pra mim, porque eu ganhei no destaque, então não vai precisar ficar, né? Esse dali eu vou vender mesmo, tá? E essa daqui também é venda cliente, tá? Ela pediu um desse daqui, ó. A mora vermelha e jabote cabra. E minha outra cliente já pediu o completo e o refio. Gente, eu não tenho muita gente de mangar rosa e água de coco. Eu devo ter aí uns 10 clientes só, tá? Essa daqui, vamos ver o que que veio. Ah, pessoal, tava numa promoção maravilhosa. O sabonete aí, gente, eu aproveitei. Posso falar pra vocês? Já estão todas vendidas. Eu tenho uma cliente, gente. Eu tenho uma cliente que ela é dona de loja. Ela pediu 15 ca... Eu pedi 20, né? Eu pedi 20 caixas. E ela quer 15 caixas porque ela vai dar de presente de Natal pro pessoal lá da empresa. Então, todas elas já estão vendidas. Tanto as 15 dela como as outras 5, tá? Deveria ter pegado 30, né? Não sabia que ela ia querer. Aí fiquei naquele medo, né? Que dá na gente. Pensando na 17 que já estamos. Fiz um pedido arrasador da 17. Lu, mas você falou que não ia pedir quase nada. Sim, mas eu divulguei. Tinha kits que meus clientes gostavam. Compraram e eu já fiz o pedido. Vou arrumar tudo isso aqui e já estou voltando, tá bom? Oi, pessoal. Voltei. Que essa minha tá maravilhosa. Gente, a única coisa desse sabonete aqui é que ele tem... Que eu não gosto muito é porque ele tem esse... O Alicrim Sávia. Alicrim Sávia, né? E ele dá alergia em mim. Então, graças a Deus que eu já vendi. Eu não posso ter esse produto em casa porque eu espirro desesperadamente. Antes de eu mostrar, antes de eu falar das estratégias que eu fiz para vender isso aqui, esses produtos, eu vou aí na corrente do bem que está fazendo um bem imenso porque fazer o bem o próximo é fazer a si mesmo. Então, vamos lá. Junta, nós somos muito mais fortes, tá bom? E que Deus possa abençoar essa corrente do bem feita pela Erivane aí. Não podemos esquecer de estar sempre indo no canal dela também, fortalecendo o canal dela porque sem ela não existiria essa corrente do bem. Hoje eu vou estar indicando aí a nossa amiga, a Karina Cariel, tá? Que ela é maravilhosa. É uma líder, assim, maravilhosa. Não é nem minha líder, mas eu posso falar. Eu vejo no grupo, ela tira muitas dúvidas das meninas, coisa que não seria nem obrigação dela porque não é a turma dela, mas ela está sempre ali presta-se a tirar uma dúvida, presta-se a esclarecer alguma coisa. Então, vamos lá no canal da Karina. É muita informação boa, são muitas dicas boas. Está aí ajudando a gente também com esse telegram que ela fez, tá bom? Então, junta, nós somos muito mais fortes. Então, vamos nos unir cada vez mais. E a outra amiga que eu vou estar indicando aqui é a Lila Santos, tá bom? Essa é a nossa amiga também. Estou indicando ela aí. Também faz a abertura de caixa aqui no canal, tá? Vão no canal dela, se inscreve. É como eu sempre falo aqui no canal. Nós temos sempre o que aprender uma com a outra porque nem tudo que eu sei a outra sabe. Nem tudo que a outra sabe é o que eu sei. Então, por isso que essa corrente, ela nos une cada vez mais. Porque talvez a estratégia que eu tenha de venda, você não tem. Talvez a estratégia de venda que você tenha aqui estava faltando para mim poder vender um produto que estava ali parado. Então, isso é muito importante. Então, essa corrente do bem, ela não só é boa para crescer o nosso canal. Ela não serve só para isso. Ela serve para nós ter conhecimento cada vez mais. Ela serve para a gente trocar essas informações uma com a outra, tá bom? Elivania, um beijo, um abraço. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada por esse projeto lindo que você fez aí, tá bom? Estou sumida, mas está acabando a minha obra e eu vou estar aqui voltando com mais calma para estar respondendo os meus comentários, para estar visitando todas vocês, tá bom, gente? E o que falar, pessoal, desse ciclo assim? E 16 foi abençoado. Só tenho que agradecer a Deus. Mesmo que eu tivesse vendido um hidratante, seria motivo para me dizer obrigada, Senhor. Obrigada por ter me posto um cliente que comprou um hidratante, porque nós temos que ser gratos todos os dias. A gratidão, ela é tudo. Ela é necessária, ela é precisa, tá bom? E porque as coisas fluem. As coisas fluem quando você é grato, quando você agradece. Quando nós agradecemos, as coisas acontecem, tá, pessoal? Eu falo demais. Gente, sério, o que eu vou falar para vocês é sério. Lu, não gosto de Unacenses. Ok. Você vai pegar qualquer outro perfume que você gosta que esteja na promoção, você vai colocar na sua bolsa e você vai fazer a divulgação. Porque eu estou vendendo até em... até em... oficina de bicicleta, eu estou vendendo Unacenses. Por quê? Porque eu enchei o pneu da minha bicicleta para fazer entrega e o que eu ofereci para o rapaz que arruma as bicicletas? Unacenses. Coloquei na pele, chegou na casa dele, o perfume não saiu e ele falou, a minha mulher amou e quer. Gente, eu vendi muito Unacenses. Eu havia vendido oito, já vendi mais oito e está chegando muito mais aí. Então, faça indicação, divulga aquilo que você goste. Porque eu tenho certeza que muitos clientes que compraram Unacenses agora não conheciam. Sabe como que conheceu? Através da minha divulgação. Sabe qual é a coisa que foi muito engraçada? Hoje o meu marido está aí que não me deixa mentir. Uma consulta... Eu passei, vim para a minha casa. Aqui na rua tem consultoras que tem lojinhas e tal. Aí eu passei e falei, fulana, experimenta esse perfume. Ela, nossa, eu não conheço, eu gosto só do tradicional. À noite ela chegou e falou para mim assim, Lúcia, você tem esse perfume? Eu não conhecia e eu amo. Uma consultora que vende o perfume e ela não conhece. O ciclo já tinha acabado, como eu pedia mais, eu vou estar aí vendendo para ela. Então assim, gente, faça a divulgação que eu sei que vocês vão vender. Estou acelerada porque é muitas emoções e estou acelerada porque eu estou com pouca memória. Está na imbatível. Gente, a cada cinco unidades saia na imbatível. Já entreguei as outras duas unidades. Vou estar entregando essas duas aqui que são vendas. Maravilhoso para você ir em uma academia. É uma fragrância leve. Super recomendo para você aí. Verão chegando. Kayak, esse kayak aqui vital, tanto masculino como feminino, é sensacional. Agora, o que falar de manga rosa e água de coco? Meu cliente pediu um kit com body splash, o outro pediu um kit com hidratante e veio essa promoção aí que a Natura fez. maravilhosa da live, gente. Tudo isso aqui pelo aquele precinho que todas nós, consultora, poderia pegar. Maravilhoso. Gente, o preço que saiu isso aqui, pelo amor de Deus, gente, estava muito bom. Eu peguei um kit porque só poderia pegar um kit. Peguei esse daqui também que estava numa promoção maravilhosa, tá? Essas caixas de Ecos aqui já estão vendidas também. Essa máscara aqui é de uma cliente que está esperando. Esse sec espinha, né? É assim que fala, gente? É um neutralizador de espinha. Já está vendidos também. Gente, esse daqui a minha cliente só queria o completo. Eu falei, mas está na promoção. Ela, não, eu quero só o completo. Fiz um valor mais acessivo, fiquei com o refil e vou também vender por um valor mais acessivo. Que falar de serve, pessoal, está na promoção aí no 16, comprar um e ganhar outro. A minha cliente aproveitou e pegou um kitzinho. Esse daqui eu peguei sete caixas. Eu já entreguei todas elas e ficou só duas aqui que já é venda e eu já vou entregar também, tá? Esse daqui o meu cliente pediu, não está na promoção, mas ela pediu uma caixa de todo dia. Esse daqui está na promoção maravilhosa. A minha cliente pediu e eu vou entregar, tá bom? Eu já falo bastante e falando rápido, né? Gente, vocês sabem que eu moro no litoral, né? O sol aqui é algo assim, não é o sol da Bahia, lá de onde eu morava de Brejo Grande, que eu estou morrendo de saudade. Ano que vem em Brejo Grande eu estarei aí. Estou com muita saudade da minha terrinha, estou com saudade de comer a carangé, estou com saudade de comer carne seca de lá, estou com saudade da minha terra e logo, logo mais estarei aí. Gente, o sol aqui é quente, mas não é como lá. Esse protetor, ele não é bom, ele é maravilhoso, ele é sensacional, ele é tudo de bom, estava num preço incrível, peguei duas unidades, tá bom? E tenho certeza que é venda na certa, tá? Porque eu estou sem ele aqui. Entrou essa promoção Maravigold, de gente, poderia ter pegado mais? Poderia. Por que você não pegou mais, Luciene? Primeiro, porque eu não posso estocar sabonete de Alicrim Sabe aqui porque eu tenho alergia. Segundo, que eu não imaginei que eu fosse vender tão rápido. A minha cliente, ela está preparando uma lembrancinha para entregar para os funcionários. Ela já tinha pegado 15 caixas de cereja de Avelã e pediu mais 15 caixas, só que ela queria sortidos. Chegou na hora certa, liguei para ela, falei, amiga, tem uma promoção maravilhosa para você de sabonete coloridos. Ela falou, quero 15. Então, 15 é dela e as outras 5 é do meu cliente que também já está vendida, tá bom? Porque esse eu não posso ficar dentro de casa. E aí, o que que veio? Aí, mais uma necessaire maravilhosa, gente, por causa da live. eu ganhei, lembra dessa necessaire? Tudo de bom, sensacional. Essa daqui eu vou ficar para mim, porque a outra eu acabei vendendo, essa é minha, tá bom? E o que mais veio aqui? Veio caiaque vital, veio, gente, Paulo Santo aí, essencial novo, veio essencial exclusivo, veio essencial tradicional, veio mais Paulo Santos, tá bom? Gente, vocês sabem, e eu vou repetir, a mostra vende. Se você sair com o teu Del Pafon maravilhoso, espirrando no mundo aí, já vende, imagine, gente, a mostra. Gente, vocês sabiam que eu vendi? Ai, meu Deus, esse meu cliente é maravilhoso, ele é louco por perfume. Hoje ele me mandou uma mensagem que está aqui no áudio, eu não posso mostrar para você porque eu não pedi liberação para ele, mas ele falou, ele passou aqui para pegar o Pix premiado, que ele bateu duas vezes, o Cleito, vou até falar o nome dele aqui, e ele chegou e passou aqui para pegar e eu dei para ele para experimentar o Unascense. Gente, depois ele me ligou, mandou um áudio e falou assim, amiga, muito obrigada por me fazer feliz. Eu falei, por quê? porque você ganhou o Pix? Ele falou não, por você ter essa vibração, essa energia tão boa, por ter deixado eu sair da sua casa radiante, me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Eu falei, mas não, você é a pessoa mais importante do mundo, porque ele disse que nunca vi um perfume tão maravilhoso como esse, e ele comprou para ele, sim, e ele disse que daqui até a casa dele ele recebeu mais de 50 elogios. que perfume que você está usando? Se não tivesse fechado o ciclo, eu acho que ia vender mais desse perfume, viu pessoal? Então é isso, então nós temos, nós somos pessoas que nós podemos mudar o dia do outro, que nós podemos mudar a outra pessoa. Muitas das vezes você chega na casa do clínico e ele está para baixo, você chega lá e fala, experimenta isso aqui, imagine depois que você tomar um banho, você vai ficar restaurado, você vai ficar leve, você vai ficar cheiroso, você vai estar espalhando energia boa, então nós temos o poder de transformar a vida das pessoas, nós temos o poder de transformar a vida da pessoa. Gente, eu sou querida porque eu sou assim, a Luciane, entendeu? Independente se é com o meu cliente rico, independente se é com o meu cliente assalariado, independente se é com o meu cliente que ganha no dia a dia, independente se é com o meu cliente que, você entende, você tem que ser você, seja você sempre, não mude a sua essência por nada, porque aonde você for, você vai contagiar as pessoas, tá bom? Então, nós somos pessoas que podemos mudar o dia, a vida do outro, através de um perfume, através de um sabonete, através de uma palavra, através de um sorriso. Ai, pessoal, e ó, essa sacolosa aqui foi, sabe o quê? Foi no brinde também, resgate de ponto. Então, esse foi o meu pedido, o pedido maravilhoso, o pedido abençoado, porque eu já entreguei muitos produtos que eu não consegui colocar aqui na mesa. Se vocês dessem um help aqui, vocês iam ver. Gente, olha aqui, não consegui fazer entrega, hoje eu não consegui fazer entrega de tudo, o dia foi muito corrido, e é isso, é gratidão, é agradecer, gente, é agradecer, agradecer, agradeça, agradeça. Esse telefone aqui, hoje nós temos esse aparelho aqui, esse aparelho, ele leva você longe, ele leva você, ele aproxima pessoas que estão muito longe de você, que ao mesmo tempo elas se tornam pessoas perto. Não use ele só para fazer divulgação, não use ele só para empurrar o produto para o teu cliente, use para dar um bom dia, use para falar o quanto que ele é importante, use ele para falar, você já agradeceu a Deus hoje? o dia? Então comece a usar o telefone para poder saber como que está o teu cliente, porque consequentemente a venda ela vai acontecer. Porque hoje a gente está tão carente de pessoas, está tão carente das pessoas nos escutar, das pessoas ouvir o que a gente tem para falar, que as pessoas vivem assim, na tecnologia. Então dê mais atenção para o teu cliente que você vai ver como a tua consultoria vai mudar, você vai ver como você vai fidelizar o teu cliente, você vai ver como você, o teu cliente vai olhar você como uma pessoa tão importante como você é, porque eu me sinto importante, eu sou importante, você também é, cada um tem as suas qualidades, cada um tem o seu jeito de ser e tudo isso tem que ser respeitado, mas comece o dia agradecendo e dizendo bom dia! gente, eu estou feliz pela vida, eu estou feliz porque Deus ele existe, eu estou feliz porque Deus é a nossa maior essência, eu estou feliz porque Deus ele nos fez quem nós somos, tá bom? beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui no meu canal, logo mais voltarei aí com mais tempo, a obra está acabando e aí eu vou estar mais presente aqui no YouTube com vocês, tá bom? Não desanime jamais, tá bom? e não se esqueça que o desânimo ele não vem de Deus e tudo que o inimigo quer que você desanime, tudo que o inimigo quer é colocar negatividade na tua cabeça, não deixe isso acontecer porque se você não der brecha com o inimigo entrar na tua vida, a vida vai fluir mais leve, mais clara, mais objetiva, tá bom? Beijo, vamos vocês!